Vou botar uma quente aqui pra você, porque olha que coisa, como é a vida, Wendel Pinheiro. Você, no domingo, pela alha da vida, mas assim, aí, desculpa, o Nidorico falou assim, ah, eu acho que a pessoa não deve trazer a rede, eu também acho, uma coisa, uma coisa, mas desculpa, é o direito seu de não acreditar, de achar que foi coincidência, eu acho que não foi coincidência, o Wendel Pinheiro, do PDT, cuja bandeira histórica, de brisola ainda, é a impressão do voto, vai votar, crítico, colocando no seu comentário, olha, tô votando, mas não tenho fé nesse negócio não, na saída, foi lá e falou, ó, estou indo votar em Manuela Dávila e tal, na saída da votação, pimba, é sondado pela pesquisadora do Ibope, aí do Ibope fala, vem cá, vem cá, qual é o seu nome, Wendel Pinheiro, qual é o seu programa, qual é a sua escolaridade, em quem você votou, Manuela Dávila, ah, muito obrigado, seu Wendel, aí você, aí, menos coincidência ainda, você não só respondeu a enquete do Ibope, pesquisa boca diurna, registrada lá no TSE, como você foi e naquela hora, botou no seu Face, ali, uma hora, uma hora da tarde, mais uma hora de Brasil, botou, fui, acabei de votar, essa coisa, a urna tá, né, essa coisa, e inclusive a sujeita do Ibope aqui me pesquisou na saída e tal, pra boca diurna, aí, rapaz, meia hora antes de abrirem as urnas, ou seja, 5 horas da tarde, Brasília, sai lá um release do Ibope, publicado em primeira mão no Estadão, falando o seguinte, pesquisas boca diurna não foram realizadas no segundo turno, não foi realizada, e aí o pessoal lá do Estadão, aí publicou aquilo, opa, opa e tal, aí mandei isso pra todo mundo, falei, ó, alta probabilidade de fraude, porque a gente está de olho nessas jogadas já há muito tempo, quando se faz pesquisa boca diurna, se enterra, gente, é caro fazer pesquisa, é porque o pessoal não quer entrar em conflito com o número que vai ser cantado pela turma do Janino, Giuseppe Janino, Tesouro Nacional lá em Brasília, aí eu fui, ó, muito esquisito, foi realizada a pesquisa, pelo menos em Recife, no Recife e em Porto Alegre, e já era estranho não fazer em São Paulo, a principal cidade, mas já é esquisito isso, e aí, então, alta probabilidade de fraude, botei isso na hora ainda, antes de abrir as urnas, aí mandei pra todos os meus contatos, e você foi me respondendo, irmão, me sondaram, a pesquisa foi feita, eu respondi, inclusive, melhor ainda, o pessoal falou, ah, você está falando isso agora, não, três horas atrás, quatro horas atrás, eu botei lá no meu Facebook, e aí eu fui lá, peguei o print e coloquei, aqui, ó, vamos lá, já entra nessa, como é que eu sei lá, botei aqui, ó, cadê, peraí, deixa eu pegar o tweet dele, aí você vê como é bom, né, a gente tem, um comentarista, do PDT, sobretudo, cuja maneira histórica é a impressão do voto, e o sujeito vai nos ajudar a fortalecer os questionamentos sobre a urna, peraí, cadê o print de William Pigueiro, cadê que dá análise e tal, peraí, 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 vamos inverter-los, Gilberto Barroso, você que é o novo, o novo paladino do Jalino, é o novo chefe do Jalino, você que, inclusive, até hoje não explicou a origem daqueles dois, o equivalente hoje a dois milhões e meio de dólares enviados pelos mega esquema das CC5 do Banestado, ué, gente, eu deixei aqui, onde tá isso aí, gente, eu deixei aqui, eu juro que eu deixei, deixa eu pegar aqui, vai, 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 se você me seguisse no Telegram, você teria recebido isso ao vivo, lá na, durante, durante a apuração, tá aqui já na tela, pronto, com palavra-chave eu encontrei, então o que aconteceu, primeiramente, quando se essa notícia, aqui ó, sem boca de urna, Ibope, Estadão, hein, Ibope não vai realizar, aí é mentira, realizou, realizou, e o sujeito vai mentir lá do Ibope pra entrevista, ó, não vai realizar pesquisas boca de urna em nenhuma cidade do país nesse segundo turno, informa a assessoria de imprensa do Instituto, aí presta atenção, aqui embaixo que eu botei com uma atualização, ó, o sujeito lá respondeu o seguinte, pro Estadão, quando perguntaram, ó, aqui ó, o textinho lá da notinha plantada, 4h15, 45 minutos antes da abertura das urnas, ó, Ibope não realizará pesquisas, realizou sim, de boca de urna no segundo turno, aspas, o Ibope não vai realizar pesquisas boca de urna em nenhuma cidade do país, nesse segundo turno, aí, o Hélio, informa a assessoria de imprensa do Instituto, não há justificativo oficial para a decisão até o momento, apesar disso, ainda consta registro no site do Tribunal Superior Eleitoral de realização de pesquisas do Ibope em Recife e Porto Alegre, por exemplo, a assessoria esclarece que o registro não abriga a realização do levantamento, é verdade, mas quando ele é realizado, como o Ender testemunha, e é enterrado, aí já fica complicado, aí eu botei aqui, ó, ó, Ibope enterra, isso antes da abertura das urnas, hein, Ibope enterra pesquisas boca de urna, para não contradizer os números cantados pela turma do Giuseppe Janino, do TSE, lá em Brasília. Não é a primeira vez que fazem esse apagão, fazem uma pesquisa boca de urna e enterram, apesar dos custos, mas é raro, talvez não tenha dado tempo de bater os números lá com Brasília, ou então eles temem um compromático, porque afinal hoje em dia o Ibope é uma empresa transnacional, o controlador é estrangeiro, e se eles entrassem no entendimento para fraudar uma boca de urna, o Ender, isso aí fica na mão do pessoal aqui que está no esquema no Brasil, justocracia é o terror que é militar, de repente o controlador britânico não quis ficar pendurado, ó, aí eu falei, atenção, alta probabilidade de fraude, mandei os meus contatos, todo mundo na política viu, azul, amarelo, verde, vermelho, para cima e para baixo, todo mundo viu, aí, inclusive o Ender, e aí o Ender foi e respondeu no WhatsApp, está aqui o print, ó, botou, ó, irmão, fui pesquisado de surpresa pelo Ibope, logo após votar, meu velho, seja o resultado que vier, as nossas análises não estarão erradas, irmão, lembre-se, já fazíamos desde o início do ano, aí eu perguntei, tem registro disso? Tipo, foto, sei lá, é prova de que a pesquisa foi feita, excelente, eu falei, pô, eu fiz uma selfie ali, eu vou mostrar aqui na sequência, em frente ao local, eu fiz questão dizendo no meu Facebook que eu fui sondado, ótimo, eles pegaram seus dados, o Ender, então se for olhar os formulários do Ibope, o habeas data, vai tá, fica aí, gente, falou, ó, botaram, ó, local de votação, fui lá e tal, pegaram meu nome, idade, renda, escolaridade, coisa e tal, e aí está aqui o print do apostagem que você fez, o Ender, ó, ô, festeira da democracia, rindo, né, de volta à Primeira República, querendo que as eleições eram fraudadas, e quem garante que o meu voto, dado a X, foi mesmo para a X? Impressão do voto eletrônico já! Ah, e aí esse OBS sensacional, e para mim não é coincidência, respeite se você quiser achar que é aleatório, me respeite em achar que não, botou, OBS, saindo do meu lugar de votação, foi pesquisado pelo Ibope, então, amiguinho, aí tem o nome do sujeito, do Ibope, que botou aqui, eu não tenho nome, né, as com, ah, não, Eduardo Geyer é o, é o jornalista do Estadão, então, o Eduardo Geyer, se você quiser fazer apuração, fazer uma atualização sobre essa matéria, o Ender certamente se desforabiliza a trazer para você um elemento novo, a pesquisa foi realizada, e no entanto foi enterrada. Wendel Pinheiro, boa tarde, bem-vindo mais uma vez a do Expresso. Antes de mais nada, uma boa tarde aos expressionaltos, à família do Expresso, é, como você falou, eu vou dar uns dados dentro desse processo, foi para o meu local de votação, para votar na Manuela Dagmar, inclusive com todas as críticas que eu tinha a ela, e que eu tenho ainda hoje, e sabendo justamente sobre o caráter falho da urna eletrônica, porque sempre no PDT, sempre tivemos análises e informações políticas a respeito da falibilidade da urna eletrônica, seja pelo homem, o Carlos Brunazzo do lado, o João do Maresco do outro, sempre com atividade de formação política, em todas as vésperas do processo político eleitoral. Mas aí o que acontece? Vamos, vou, voto, aí de repente, quando eu vou saindo do meu colégio de votação, chega uma mulher, me aborda, olha, o prazer, meu, eu sou do Ibope, eu gostaria de fazer uma pesquisa com ele. É, é o que a gente chama... Espera aí, eu fechei o microfone, graças a Deus. É o que a gente chama no jurídico, é o que chama de doutrina da providência divina, que a gente coloca situações, circunstâncias para... Podia ter sido a pessoa antes, a pessoa depois, não foi o Wendel Pinheiro, graças a Deus. Então, expressionautas, o que acontece? Aí eles pediram o meu nome, pediram a idade, a faixa etária, pediram a minha renda familiar mensal, pediram a informação da minha escolaridade, e o local onde eu residia. E aí, a partir desse processo, eles falaram, qual é o seu voto nas eleições de 2020? Aí eu falei, meu voto é o nome A5, Manuela. E ponto, muito obrigado pela entrevista, e pronto, isso na porta. Foi aí que eu aproveitei, fiz a selfie no local que eu votei, e aí, ao mesmo tempo que eu esqueci aquelas considerações, eu coloquei a OBS. eu fui pesquisar, tem muita gente que fala do mito, que olha, eu não fui pesquisado, e muito estranho, porque eu fui pesquisado, no final do primeiro turno, lá pela Métodos, aí eu fiz uma live, no tempo real, e para a minha surpresa, eu fui entrevistado pelo Ibope. Então, eu até gostaria, por exemplo, que se o Ibope, pelo menos, contraditar alguma das informações, eu sou testemunha viva, ou por lá, eu fui entrevistado. Então, quer dizer, quando você tem, olha, não vai ter pesquisas em Recife, Porto Alegre, tudo mentira. E aí, você começa a estranhar, quando na Globo News, fala, olha, a projeção de tal pesquisa, indica que tal prefeito foi eleito. Foi a novidade dessa eleição, imitando a CNE, projetamos vitória, em Detroit, projetamos. Isso. Aí, você vê o colúdio entre Instituto de Pesquisa, Grande Mídia e o TSE. É tudo acoplado. E aí, ela é a nossa tese de que a justiocracia do lago, a Grande Mídia do outro, agora você pode colocar, inclusive, o papel dos institutos de pesquisa dentro desse processo, engendrando, para ratificar a construção de um projeto eleitoral. Inclusive, na sismogênese, o seguinte, nem Bolsonaro, nenhum lavamos no caminho alternativo, que era o que a gente falava do bolsonarismo sem Bolsonaro. Claro. Muitas das pessoas não acreditavam na gente. E aí, se você teve o teu momento de catarse, agora é o nosso, agora é em vocês juntos. Por quê? Porque muitas pessoas nos debochavam, muitas pessoas não acreditavam nas nossas análises, muitas pessoas achavam que o nosso inimigo é o Bolsonaro e se calavam diante da centro-direita que se comportavam como oposição ao bolsonarismo de forma muito bem engendrada pelo sistema. Quando não, Wendel, quando não vendem que o contraponto, a salvaguarda contra o Bolsonaro é o Barroso, o ministro luminista, ou os racionais desertos que seguram a besta-fera, quando eles são o verdadeiro problema. E o pior é o seguinte, quando a gente faz os questionamentos sobre a postura tática da esquerda, você está promovendo a falta da unidade, você está desconstruindo, você pode ser leu, mano.